A gente tá com uma promoção, deu oito reais aí, né, a coxinha e o café com leite. A gente tá com uma promoção, mas dois reais, você leva uma prática de limão. Prática de limão? É, não sei se você quiser, tipo, um docinho depois, né, tudo custoso. Dois reais? Uma delícia, tá saindo um lento, velho. Então vem uma pra mim, então. Tá, quando você tá comendo aí, vou pegar a torta pra você aqui. Deu, muito boa, hein? Deixa eu só dar uma. Essa aqui é a torta? Tortinha de limão? Hã? Torta de limão? Torta de limão, não é boa? Não. Come aí pra ver se... Não, você falou que mais dois reais é uma torta de limão. E sai torta do quê? Não, torta de limão é igual a que ela fica ali. Não, aquele lá é torta de morango, morango, limão é limão. Não, você tá de brincadeira, eu vou pagar. Bem bolada, bem bolada. Que isso, vai pagar por quê? Não, não vou pagar não, você tem que pagar, é santinha. Vai pagar sem... Não, eu também não, senhor. Ô, santa, para, mano. Não vai pagar, velho. Você comeu o bagulho, irmão. Sem chance, irmão. Mas que não vai pagar, ô, santinha. Ó, irmãozinho. Irmãozinho, a gente tá com uma promoção. Você pegou a coxinha e o café, né? Vai dar seis reais. Mais dois reais, ó. Eu vou até colocar pra você aqui, que eu sei que você vai querer, ó. Você paga lá no caixa. Você ganha uma tortinha de limão. Uma delícia a tortinha de limão, né? Vou querer sim, pode... Pode ser, pode ser. Beleza. Vai comendo aí, eu vou pegar aqui a tortinha. Tortinha de limão, uma delícia, irmãozinho. Aí você me paga lá no caixa. Isso aqui é dois reais a torta de limão, você tá falando? É, a torta de limão. Pô, amigo, tô pensando que é um pedaço daquela torta bonita ali, você tá me dando isso aqui por dois reais? Na verdade, cara, aquela lá é torta de morango, né? Você não enxerga? Olha isso daqui, isso aqui é torta pra você. Bem bolada, bem bolada. Calma, irmão. Calma, moça, eu tinha. Tá de brincadeira comigo, você quer que eu pague dois reais isso aqui? Calma, Santa, deixa eu pular. Você é louco, eu não vou pagar nada. Mas você tem que... Se vira aí, falou. É isso que eu ia falar, você tem que pagar lá. Brincadeira com a minha casa. Você tem que pagar lá no caixa, velho. Quer ver mais? Inscreva-se no nosso canal e acompanhe as pegadinhas mais quentes da internet.